Bom dia Estamos com o Jacó, Senhor, nesta manhã Este lugar é a Tua casa Alguns de nós sabíamos, mas outros provavelmente não sabiam E a Tua presença é real neste lugar É uma bênção grande, inefável, gloriosa E não temos palavras para expressar aquilo que vai no nosso coração, Senhor Diante de Ti Quebra-se toda a altivez, todo o orgulho, toda a vaidade Tudo aquilo que às vezes nós pensamos que somos e não somos E temos consciência de que, Senhor, sem Ti nada somos Precisamos, necessitamos, carecemos da Tua graça em cada dia E nesta manhã eu rogo-te Encarecidamente que na Tua infinita e grande misericórdia Nos fale, Senhor Fala ao nosso coração A cada um de nós Nós não sabemos como fazer, mas Tu sabes, Senhor Queremos sair daqui Tocados, transformados E que a nossa vida seja, Senhor De tal modo abençoado que possamos cantar, expressar E contar a outros deste amor que nos alcançou Um amor tão puro e nobre Um amor tão sublime e maravilhoso, Senhor E se na altura, quando éramos pecadores, Tu tiveste misericórdia muito mais Agora que estamos reconciliados contigo Pedimos-te que nesta manhã, Senhor, uma vez mais Por Tua misericórdia e o Teu Espírito Ministra a nossa vida, ao nosso coração No nome de Jesus Amém Amém Queria falar do Salmo 84 Há quem diga que este Salmo é a pérola dos Salmos Há gente que se dá o trabalho de pensar, de meditar Eu não vou falar sobre algumas considerações Mas vou basicamente ficar ao redor deste Salmo E queria também, nesta manhã, saudar-vos E de vos agradecer por estarem aqui, juntamente comigo Podermos estar juntos na casa de Deus Uma bênção tão grande E eu sei que há alguns que nos assistem Não o podem fazer por tantos motivos Há alguns porque não têm vontade Mas se consegues ter a coragem de estar aí para nos ouvir Para assistir e participar connosco neste culto Bem-aja Deus te abençoe também É o nosso desejo O Salmo 84 diz Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos Exércitos A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo Até o Pardal encontrou casa E a Andorinha ninho para si e para a sua prol Junto dos teus altares Senhor dos Exércitos Rei meu e Deus meu Bem-aventurados os que habitam na tua casa Louva-te-ão continuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti Em cujo coração estão os caminhos aplanados O qual, passando pelo Val de Baca Faz dele uma fonte A chuva também enche os tanques Vão indo de força em força Cada um deles em Sião aparece perante Deus Senhor Deus dos Exércitos Escuta a minha oração Inclina os ouvidos ao Deus de Jacó Olha, ó Deus, escudo nosso E contempla o rosto do teu ungido Porque vale mais um dia nos teus átrios Do que em outra parte mil Preferiria estar à porta da casa do meu Deus A habitar nas tendas da impiedade Porque o Senhor Deus é um sol e escudo O Senhor dará graça e glória Não negará bem algum aos que andam na retidão Senhor dos Exércitos Bem-aventurado o homem Que em ti Põe a sua confiança Se o mundo soubesse Quando tantas vezes ouvimos queixas De que Deus não existe Porque um dos salmos mais dolorosos é o 53 Quando o Néstio diz No seu coração não há Deus Não inquire, não quer saber Simplesmente conclui Porque as coisas não lhe correm de feição Muitas vezes também a nós não nos correm de feição Mas não chegamos a essa conclusão Pelo contrário Acreditamos que Deus está nessa nossa dificuldade Porque quando não podemos Deus pega em nós Ao colo Amém Mas se a humanidade entendesse Quão bom, quão grande, quão maravilhoso é Deus E a bênção de poder estar Na sua casa, na sua presença Digo-vos Não há nada melhor Eu estaria disposto A trocar hoje a minha fé A abandoná-la A deixar Jesus Se houvesse alguma coisa melhor Pela qual valesse a pena viver Alguma razão pela qual valesse a pena viver Mas até hoje Passados que são estes anos Poucos, mas bons Mais de dois terços da minha vida Já tenho passado com ele De maneira que digo-vos Garanto-vos No nome de Jesus Não há nada melhor Do que ele E eu entendo Nós entendemos Por isso é que procuramos Experimentar em todo o nosso ser Na alma Como diz o salmista No verso 2 A minha alma está anelante E desfalece Pelos atos do Senhor O meu coração A minha carne Significa que o homem total Anseia Quer experimentar Tudo A verdadeira A autêntica A alegria profunda E a felicidade permanente De confiar em Deus Deus é alguém Em quem nós podemos confiar A Bíblia diz É de grande satisfação O homem que confia em Deus Não é só em algumas situações Ou em algumas circunstâncias É durante toda a nossa vida Eu tenho conversado com a minha esposa Sobre a minha vida Sobre a vida dela Consideramos a vida De muitas pessoas Não daqui Mas de muitos que nasceram Em situação difícil Muitos sem pai Outros sem mãe Outros sem os dois Outros em situações Mais anómalas ainda Em abuso Em tanta situação De constrangimento De dor De sofrimento E foram construindo Ao longo dos anos A sua vida Cimentada em situações Que não curaram Não sararam Essa ferida E quando nós percebemos Que há um Deus Em quem podemos confiar Em que a nossa alma Anseia Anela Eu nunca estive lá Eu não sei Como é o céu Mas eu sinto Um desejo enorme De estar lá E nós também Porque quando vimos A casa do Senhor Isto é uma antecâmara Do céu É o preparativo Daquilo que um dia Nós vamos desfrutar Em pleno Porque de lá Não saímos mais Não vai haver Hora para almoçar Hora para descansar Porque aqueles Que habitam Na casa do Senhor Louvam-no Continuamente E o salmista Expressa É tão bom Eu sinto Esta necessidade De confiar em Deus Crer que há Um Deus Vivo Porque os ídolos Não são Deus Os ídolos São obra Dos homens Têm boca Não falam Têm ouvidos Não ouvem Têm braços Mas não se mexem Não tocam Não veem Com olhos Mas há um Deus Vivo Cujo salmista Diz Eu anseio Por este Deus vivo Nós queremos Confiar também No seu caráter Porque Deus É amor Nós o amamos Porque ele Nos amou Primeiro Deu-nos razão E motivo Para o amarmos Alguns de nós Nem sabemos Amar em condições Não estamos preparados Não sabemos Eu não tenho Essa capacidade De amar como Deus Estou a ser trabalhado Louvo a Deus Porque estou em obras Eu estou na oleria Estou na prateleira E de vez em quando Ele pega Vai dando um jeito Depois deixa-me lá Depois pega Noutro vaso E vai fazendo Está trabalhando Porque ele quer fazer isto No seu caráter Ele é puro É justo É honesto É leal É verdadeiro É fiel Nunca falha Que ele é o nosso Apoio verdadeiro Em cada situação Da vida Eu não tenho Que vir Para aqui Discutir Política Nem as informações Ou as notícias Que passam Na rádio Nem na televisão Porque já estamos Cansados Falam do mesmo E cada vez Pelo menos Eu confesso Não dou crédito Já Já não tenho Confiança Em quem se levante E garante Alguma coisa Pela nossa nação Oro para que Deus na sua misericórdia Levante alguém Com capacidade De gestão Que saiba Governar o nosso país As nossas vidas Pelo menos Nos orientem Naquilo que é humano Necessário Básico Mas isto Deixa-nos Atordoados Amedrontados A outros Porque não têm Confiança Em Deus Agora se a humanidade Soubesse Que há um Deus Verdadeiro Justo Honesto Reto Que cuida Em todas as situações Mesmo quando Nos parece Que as coisas Vão de mal A pior Deus está lá Deus não vira A cada luta Tantas vezes Tenho dito aqui Deus não foge Ele já venceu A guerra Por isso É que nós Somos mais Do que vencedores Porque nós Só assistimos Nem estávamos lá Confiar Na sua misericórdia E alguns De nós Sabemos que Ela é nova Cada manhã Ela é a causa De nós De eu não ser Consumido Porque é que Deus Pega em nós Simples mortais E que sabe E conhece O que fizemos E o que não Fizemos Porque muitas vezes Fizemos coisas Horríveis E outras Não fizemos Porque sabíamos Que era Boas Mas não Tínhamos Inclinação Para isso E hoje A sua misericórdia É a causa De nós Não sermos Consumidos Não somos Justificados Por aquilo Que somos Ou que fazemos É por Ele Tudo parte Do coração Dele É pela sua misericórdia Que estamos aqui Que nos usa Aqui Quantas vezes Nós precisamos De estar sentados Para ouvir E Deus diz Hoje és tu Que tens alguma coisa Para ler Do testamento Do irmão Mais velho Que há pouco tempo Celebraram A sua morte E a ressurreição Hoje compartilhas tu E estamos aqui Fazendo isso Para falar contigo Ao teu coração Ao meu coração Se a humanidade Soubesse Não estava Tão perdida Tão desfalecida Tão longe De Deus Confiar na sua Graça 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 Que traz Salvação Confiar Na verdade Pilatos Dizia a Jesus Que é verdade Mas não quis saber Porque depois Voltou costas E foi ter Com os homens Que o traziam Para lhe perguntar O que é que eu vou fazer A este Porque eu não acho Nele crime nenhum Nem nós achamos Mas às vezes Queixamos Queixa o homem Queixa cada um Dos seus pecados Agora dele Não Ele não merece Por isso É que o salmista Diz Quão amáveis Quão agradáveis São os teus Tabernáculos E fala do Senhor Dos exércitos Como é que o Senhor Dos exércitos Que está pelo menos Referenciado Quatro vezes No mesmo capítulo Neste lugar Há um lugar Agradável Aprezível Amável Que nos recebe Sem dizer Sem apontar o dedo Sem criticar Sem nada Simplesmente Está lá Para receber A alma sedenta Por Deus Fica saciada Porque vem Que eu saiba O salmista Não teve oportunidade De sair do Egipto Para ir para a terra prometida Ele não caminhou Quarenta anos No deserto Quem escreveu Este salmo Não o fez Não sabemos De quem é Não vamos discutir Quem o escreveu Quem não escreveu Está cá É palavra de Deus É palavra para mim Nesta manhã Eu quero Eu quero me assemelhar A este homem Que sentia Um anseio grande Uma paixão grande Um desejo É como Dizemos Morria Por estar Na presença De Deus Não faz sentido Faz É como Quando nós Dizemos Aos nossos Amigos E familiares Eu estou Morto De paixão Ou de saudades Por ti É porque É porque há Qualquer coisa Aqui que falta Ser completada Só quer que seja Completa e saciada Por ti Na tua presença Quero estar contigo Se a humanidade Se a humanidade Soubesse O tabernáculo Foi quando Deus durante Quarenta anos Caminhou Pelo deserto Não me diga É verdade Caminhou Quarenta anos No deserto Com aquele povo Que saiu do Egito E tinha um lugar Que se chamava Tabernáculo Que era a casa De Deus Durante o dia Era uma coluna De nuvem À noite Era uma coluna De fogo E o povo Estava ali Com as tendas Ao redor Perto da casa De Deus Quando a nuvem Levantava De manhã Ou à noite Eles pegavam Nas suas malambas Como dizem Em Angola Nas suas coisinhas Nos seus tarecos Iam-se embora E seguiam Aquele lugar De maneira Que é agradável Estar Não há lugar Mais agradável O desejo Do salmista A minha alma Está anelante Desfalece O seu desejo O consome O esgota Um anseio Que o faz Desfalecer É como o salmo Quarenta e dois Metade do oitenta E quatro Como o servo Às vezes Nós usamos A expressão De que somos Servos De Deus Que sejamos Neste sentido O servo É um gamo Um servo É um homem Que se dispõe A dar a sua vida Para Jesus Para o que ele quiser Mas que sejamos Mas que sejamos A alma A alma se consome Mas anseia Tantas vezes Não tem Mas quer Eu gosto Da expressão Do salmista Alegrei-me Quando me disseram Vamos Vamos à casa Do senhor Mas aqui Ouvi uma expressão Que me tem dado Um gozo tremendo Não digo Quem é o autor Mas posso dizer Hoje vamos À casa Do pai É do salmista Manuel Nunca tinha ouvido Uma expressão Destas Eu não vou Ao culto Não Ao culto Nem estou Eu não sou Nós não somos Agentes secretos Nós vimos À vontade Seja aqui Seja noutro lugar Nós não nos Envergonhamos Do evangelho Nós não nos Envergonhamos De ter fome E sede De Deus Não tenho Vergonha De dizer Eu sou De Jesus A minha alma Sacia-se Nele Somente Nele É ele Quem cuida É ele Que guia Os meus passos É ele Que sustenta A minha fé A minha vida Está nas suas mãos E não termina Aqui Não termina Aqui Anseamos Por isto Vou virar Tenho mais Algumas coisas Para dizer O desejo Pela presença De Deus Era tão Intensa Que nada Mais Importante Há pessoas Que se saciam Com pouco Eu não sei Como É o que eu digo É o que eu estou Intermitentemente A dizer Se a humanidade Soubesse Que há um Deus Tão grande Assim O mundo Não estaria Como está Hoje Ele morria Por estar ali A minha alma O meu coração A minha carne Todo o nosso Interior E exterior O que amamos É aquilo Que desejamos Possuir Vir à casa De Deus É uma bênção Não é uma Obrigação Não é uma Carga Eu posso Não entender Tudo Eu lembro-me Quando era Novo convertido Houve uma Altura Em que me sentia Tão embaixo Numa Numa luta Tremenda 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 E eu pensei Hoje Eu não vou Ao culto Não vou À igreja Não vou À casa Do pai Diz às pessoas Com quem estava Eu vou Para a cama Vou descansar Para ver se Esta situação Se acalma Não estava bem Não estava Não estava Estava numa dor E num sofrimento Atroz Na minha alma E vou A caminho De casa Quando dou conta Em vez de estar Em casa Estava na casa De oração Não me perguntem Como é que foi Sei que andei a pé Porque só precisava E só sabia andar a pé Porque não tinha Dinheiro para transportes Mas dei por mim Não no lugar Onde ia descansar Mas na casa De Deus Onde eu precisava De estar Naquele momento Porque a nossa alma Pelo menos aqueles Que experimentaram Eu dou graças A Deus Porque eu tenho aqui Gente que conhece E sabe Daquilo que eu estou A falar E alguns Em situações Bem mais Difíceis Valorizam O que é Estar Na casa De Deus E às vezes Até dizemos Já terminou Outros Estão à espera Que acabe Depressa Não há problema Porque eles vão Aprender Que aqui É o melhor Tempo Uma refeição Olha Eu vou lhe explicar Uma coisa Que se calhar Não sabe Quando nós Já estamos A pensar Agora no almoço Mas pense Só neste Bocadinho Porque não vou Demorar muito Tempo com isto Ficamos a pensar Bem o que eu tenho Preparado É isto Bem Até as minhas Pupilas Gostativas Desculpem lá Eu nem trouxe Silêncio Eu vou fazer Mesmo assim Não fiquem Zangados Comigo Com a Simplicidade Mas Estamos em família Até me babo Todos Se vocês soubessem O que é que eu tenho Para comer Não, não digo Porque senão A minha casa Enchia-se Não Sabe Que depois De comer A primeira E a segunda Garfada E a terceira E quando acaba Tudo aquilo Que era uma expectativa De provar E de Guros Foi-se embora Morreu Só esperto Foi-se pelo lanche E pelo jantar Então Nossa Se eu Quando eu Venho aqui Quando nós Vimos aqui Isto é Alimento Que tomamos Para um dia Para dois Dias Para uma Semana Porque Nem só De pão Viverá O homem Mas De toda A palavra Que sai Da boca De Deus Por isso Por isso É que Ansemos Estar Com Ele Vamos Na expectativa Vai ser Um bom Culto Porque eu Vou cultuar Não vou esperar Que os outros Me levem Eu vou cultuar A Deus Juntamente Com os outros Agora Agora a expectativa De uma boa Refeição Gurou-se E então Esta eu não digo Porque é segredo Fica no meu coração Mas Deus sabe O que é que eu ia dizer Se fôssemos Por exemplo A um casamento E aqui Não Aqui Estou à espera Que comecem a haver Uns casamentitos Aqui Casamentitos É como quem diz Não haja muitos Mas pelo menos Vou ter um em breve Mas estão a pensar Por exemplo Quando vão a um casamento Estamos a contar Comer alguma coisa De jeito Agora Suponhamos Que Não podemos Comer comida Com muito sal E o primeiro Prato Vem E é assim Um bocadinho Exatamente Isso que estão a pensar A pessoa diz Olha não Deixa Eu dispenso Eu como O que vem a seguir Já não comemos O pão Nem as entradas Para não nos enganarem Se tiverem vontade De sorrir Sorriam Porque estamos Na casa do Pai Aqui Saciamos Verdadeiramente Quando vem O segundo prato Isto é Aquilo que diz Na imenta Não é Epá Mas isto está Um bocadinho Também Para o Está mais Do que o outro Vou esperar Para o outro E o outro Está na mesma E acabamos Por não comer nada E ter que nos refugiar Em algumas Gruseimas Ou alguns doces E depois É porque aparece isto Não fiquem Avergonhados Porque isto é Para o inverno É para aquecimento Do inverno Mas com Deus Não é assim Nós vivemos Na expectativa De coisas melhores Duradouras Que duram Para sempre O Deus vivo É o autor Da nossa vida natural Foi Ele Que nos criou Eu não sei Como é que Ele Fez Para me Criar A mim Eu sei Que estão Espantados Mas não Não se preocupem Com isso Guardem isso Pensem em vocês Somos tão diferentes E tão iguais Porque todos Temos o nariz Para a frente E não para trás Porque era horrível Se fôssemos Falar sobre Esses pormenores E porque é que Não precisamos Só de um ouvido E de dois Porque assim Ouvimos em estereofonia Eles não inventaram Nada Deus disse Não Se for só com um Se falarem do outro lado Ele diz Desculpa Não percebi bem Assim quando falamos Alguns até fazem Assim para ouvir Um bocadinho melhor É porque a audição Com a idade Não é o meu caso Nem usa aparelho Pela graça de Deus Ele é o autor Da graça divina Ele é o autor Da vida eterna Ele é o autor E consumador Da nossa fé E o salmista Usa uma expressão Muito interessante No verso 3 Ainda tem 12 versículos Lamento Mas hoje Não vão sair daqui Assim queira Deus Até o pardal A minha alma Anseia Mas até o pardal Encontro Casa Para si Até o pardal E Jesus disse Olhai as aves Dos céus Não semeiam Nem cegam Alguns nem se dão Ao trabalho De fazer Nem simplesmente A casa de Deus É tão boa Que eu vou Assentar Arraiais aqui Mas Andorim É mais esperta Tem faz Dinho para ela E para a sua prol Na casa Do Senhor Se até os animais Da qual a Bíblia diz Jesus disse Não valeis vós Muito mais Se a humanidade Soubesse o valor A grandeza Do coração Deste Deus Senhor Dos exércitos Onde há paz Tranquilidade No seu seio E depois Continua a dizer Bem-aventurados Os que habitam Em tua casa Louvar-te-ão Continuamente Bem-aventurado O homem Cuja força Está em ti Em cujo coração Estão os caminhos Aplanados O qual Passando Pelo Val de Baca E Val de Baca Era um fal Que havia Em algum lugar Onde havia Umas árvores De bálsamo Que davam Uma seiva Que quando Ela caía Formava O pingo De uma lágrima Simbolicamente Quando nós Passamos por este Val parecido Com o Val Da Sombra Da Morte Estamos a caminho Daquilo que Nós ansiamos Não é lugar Para estarmos Sempre Mas precisamos De passar lá Não te quero Desiludir Porque a vida Cristã Não é de facilidades Mas há um Que nos facilita O caminho Há um Que não te deixa No lugar Quando tu estás Em dificuldade Vais passar Mas estás De passagem Porque o objetivo É a casa De Deus Mas passas lá É um lugar Seco e árido Mas abriram Alguns lugares Uma espécie De uns tanques E quando a chuva Cai Também enchem Esses tanques Para saciar A sede Daqueles que estão Famintos Mas que estão Caminhando E anulando Pela casa de Deus Porque o objetivo É esse Por isso é que ele diz Senhor Deus dos Exércitos Escuta a minha oração Inclina os teus ouvidos Ó Deus de Jacó Olha ó Deus Escudo nosso E contempla o rosto Do teu ungido Porque alguns Conseguem expressar No rosto A alegria A frumoseia Mas às vezes A dor na alma E no coração Não se consegue Olhamos para as pessoas E às vezes Até conseguimos ver Como é que está O coração deles Não nos enganam Pelo menos Alguns E depois o salmista Usa uma expressão Muito interessante Aqui Olha já Sem querer Já estou quase Na última folha Não sei como é que fiz isto Porque vale mais Um dia Nos teus átrios Do que em outra parte Meu São palavras Admiráveis Alguém concorda Para além de mim Vale mais Este nosso dia Valeu Por causa deste tempo Que passamos aqui É este tempo Que passamos aqui Que vai enriquecer O nosso dia E ainda vai enriquecer Amanhã Porque amanhã Deus vai trazer A nossa lembrança Porque alguns de nós Amanhã Sem querer Vão abrir a Bíblia A Bíblia vai-se abrir No Salmo 84 E vão se lembrar Daquilo que ouviram E houve pormenores Que escaparam E vão dizer É que coisa Foi uma Foi Ai que coisa maravilhosa Não porque Quem cá estava Mas porque Eu estive lá E Deus estava Porque Deus é fiel Ele está sempre A ponto de ser encontrado Porque a alma Que tem sede De Deus É saciada Por Deus São palavras Tremendas Mais vale Preferiria Estar à porta Só ser Porteiro Na casa De Deus A habitar Nas tendas Da impiedade Mas é palácios E nos palácios Também convidaram Daniel E levaram-no Para o palácio E lhe quiseram Dar das iguarias Do rei Mas ele disse Não, não, não Isto não serve Eu não quero Eu prefiro Umas hortaliças Cozidas Tragam-me Umas couves Umas coisas Não, não Com isto não Mas o rei Vai ficar zangado Não, não Não te preocupes Vais olhar E mais tarde Tu vais ver Que o nosso Semblante O nosso porto Está melhor Que os outros E ele viu Que realmente Estava E a graça Que Deus Tinha dado A estes homens Está no livro De Daniel Não vá ler Por favor Porque é um bocado Cansativo Houve alguém Que orou E disse Uma coisa Pedi ao Senhor E a buscarei Alguns só pedem Mas não fazem É que Possa morar Na casa Do Senhor Para ouvir A sua voz E contemplar A sua formosura Escute Não responda Nem ponha a mão no ar Nem diga nada Não faça gestos Com a sua face Procure estar O mais Distante possível Porque eu vou olhar Quantos é que já Na casa do Senhor Conseguiram Contemplar A sua formosura Não faça gestos Nenhum Não levante Eu vou olhar E eu vou saber Aqueles que Se o mundo Soubesse Quantas vezes Nós fechamos Aqui os nossos Olhos em louvor E adoração E estamos colocando Lá E estamos a ver Porque ele diz Que ele veria O trabalho Da sua alma E se alegraria Jesus Alegra-se Ele está no trono À destra De Deus Mas alegrando-se Porque viu os remidos Esses que ninguém Dava nada Por eles Mas estão com as mãos Levantadas Por isso É que fazemos Este gesto Simples Levantamos As mãos Porque Queremos Tocar E não vou dizer Mais nada Por enquanto Aquele que teve Misericórdia De nós Quando éramos Pecadores Deixará De cuidar De nós Quando somos Seus Leia Porque o Senhor É um só E escudo O Senhor Dará graça E glória Não negará Bem Alguns 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 Que andam Na retidão Deus cuida Se ele Tinha misericórdia Quando nós Vivíamos Em pecado Longe dele Separados Dele A condição Em que a humanidade Está Se ela Pudesse entender Quanta misericórdia Deus tem De eles A ponto Ter dado O seu filho Para que eles Encontrem vida Razão Para viver Vida Com abundância Muito mais A nós Todos nós Conhecemos Aquele versículo Que diz Todas as coisas Contribuem Juntamente Para o bem Daqueles Que amam A Deus Daqueles Que são Chamados Por seu decreto Porque os Que antes Conheceu Também Os chamou E aos Que chamou Também Predestinou E aos Que predestinou Também Justificou E aos Que justificou Também Glorificou Que diremos Pois A estas Coisas Se Deus É por nós Quando quiserem Podem pôr Porque senão Eu vou citar Romanos capítulo 8 Por favor Que apareça ali Se Deus É por nós Quem será Contra nós Aquele Que nem mesmo A seu próprio Filho Poupou Antes O entregou Por todos nós Como Nos Não dará Também Com ele Todas as Coisas Quem Intentará A acusação Contra os Escolhidos De Deus É Deus Quem os Justifica Quem os Condenará Ou antes Eu vou-lhes Dar mais Um minuto Ponham ali Romanos Capítulo 8 É Deus Quem os Justifica Quem Intentará Continua Quem os Condenará Pois é Cristo Quem morreu Antes Quem ressuscitou De entre os mortos O qual está À direita De Deus E também Intercete Por nós Quem nos Separará Do condensão Ou quem nos Separará Do amor de Cristo Podes continuar Por favor A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a nudez Ou a fome Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues À morte Todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matador Mas em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou Porque estou Certo De que nem A morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem os potestados Nem o presente Nem o provir Nem a alguma Outra criatura Nos poderá Separar Do amor De Deus Que está Em Cristo Jesus Nosso Senhor É por isto Que nós estamos lá É ali Que nós sabemos Que está Tudo em essência Estamos num tribunal Para ser julgados Mas alguém Quem é que vai Intentar acusação Se é Deus Quem justifica Quem é que vai Condenar Quem é que nos vai Separar Ninguém Quando nós Provamos este amor Há um anseio Por mais Queremos mais E depois termina O salmista A dizer E alguns já estão A esfregar as mãos De contentes Senhor dos exércitos Bem Aventurado É um estado De satisfação Plena Ser bem-aventurado É uma pessoa Que está Num estado De satisfação Plena Estou Tão bem Como se tivesse Comido o maior Manjar O melhor Manjar Não quer mais Não me traga Mais nada Já estou Simplesmente Saciado Mas espero Bem-aventurados Porque confiamos Porque confiamos Em Deus Amém Bem-aventurados Porque habitamos E provamos Daquilo que vai ser Eterno Isto é só O princípio Não vale a pena Ficar aqui Quando o culto Terminar Ou a nossa reunião Terminar aqui Vamos para casa Mas aquele Para onde vamos Não vai ter fim Ai eu estou Desejando Espero Só mais um bocadinho Bem-aventurado Aquele cuja força Está em ti Este ano O lema Dos nossos congressos É a armadura De Deus Quando Paulo escreve Aos crentes De Éfeso Ele diz No demais Depois de dar Variadíssimas Instruções Aos crentes Aos casados Aos pais Aos famílias Aos pais Aos jovens Aos homens Aos mulheres Ele diz No demais Irmãos meus Fortalecei-vos No Senhor Não é na tua capacidade No teu valor Porque teu braço Não tem Podes ganhar assim Mas a mim Não ganhas Porque eu não vou ter contigo Para fazer Braço de ferro A mim nunca vais ganhar Mas a Bíblia diz Bem-aventurado Aquele cuja força Está em ti Estamos aqui Porque é ele Que nos sustenta É dele que vem A força e a graça Não olhamos Para as circunstâncias E no final Ele limpará Dos nossos olhos Toda a lágrima Porque o Salmo 84 Não termina aqui Eu sei Podem fechar As vossas bocas O Salmo 84 Não termina aqui Aqueles que puderem Vir até o último livro Da Bíblia Que é Génesis Ai não Esse é o primeiro Perdão Malaquia Esse é do Antigo Testamento O último livro Do Novo Testamento Como é Apocalipse Pronto Vejam Vejam e considerem Por favor Como homem Como homem vos digo Vejam e considerem Se não é O Salmo 84 Na dimensão Que nós Anseamos No capítulo 21 E verso 3 Diz E ouvi Uma grande voz Do céu Que dizia Estão cá? Por favor Não se vão embora Eis Aqui O tabernáculo De Deus Deixem-me olhar Os vossos rostos De alegria Não Há alguns Pelo vosso rosto Eu íamos já embora Mas eu vou persistir Vou conseguir tirar Um sorriso Do vosso rosto Nesta manhã Vou olhar Mais uma vez Está melhor Eis Aqui O tabernáculo Com os homens Pois Com eles Habitará E eles Serão O seu povo E o mesmo Deus Estará Com eles E será O seu Deus E Deus Limpará De seus olhos Toda a lágrima Porque passaram Pelo Val De Baca À espera De chegar lá Para receber E o alento O ânimo A força Para prosseguir Agora Agora Nesta altura Ele limpa Porque alguns De nós Quando ele Vier Vamos Provavelmente Estar com lágrima No canto Do olho E ele vai Fazer Assim Aqui não Filho Aqui não Precisas de o fazer Faria Aqui não Lá embaixo Eu compreendo Porque tu Punhas Tens Tens essa tua Forma Que eu te dei E eu gosto Mas Aqui Por favor Não precisas Chorar É só Para mim E não haverá Mais morte E nem Pranto Nem clamor Nem dor Porque já As primeiras Coisas Venham Comigo As primeiras Coisas Já passaram São passadas E o que estava Assentado Sobre o trono Diz Eis que faço Novas Todas as coisas E disse-me Escreve Porque estas Palavras São verdadeiras E fiéis Ei Nunca vi Tanta alegria No vosso coração Como agora Louvado Seja Deus Salmo 84 Bendito Seja Deus Há mais um bocadinho E disse mais E eu tenho Que dizer O que ele disse Está Cumprido Meus amigos Por aqui É só Até chegarmos lá Por isso É que ele Diz Está Cumprido É a mesma Palavra Praticamente Que o pastor Usou no domingo Tetelestai Está Consumado Aquilo que vocês Almejavam De antes que era Estar Já cá estão Eu sou O alfa E o ômega O princípio E o fim Agora Isto é com aqueles Que estão na dúvida Porque se a humanidade Soubesse destas coisas A quem quer Que tiver Sede De graça Lhe darei Da fonte De água Da vida Quem vencer Herdará Todas as coisas E eu Serei seu Deus E ele será Meu filho Mas quanto Aos tímidos Porque alguns Eu não me vou Arriscar Porque tenho medo E aos incrédulos Ah eu não acredito Nessas coisas E aos abomináveis Nem sei bem O que é E aos homicidas E aos fornicadores E aos feiticeiros E aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte Não será Neste lugar Mas será No lago Que arde com fogo E enxofre O que é A segunda morte Mas ainda Estás a tempo Se alguém Tem sede Se alguém Anseia Eu dou de graça Da água da vida Diz o Senhor Se tens sede No teu coração Se queres Experimentar Aqui Aquilo que um dia Vais desfrutar Em pleno Tens que dizer Senhor Eu quero Dá-me dessa água A beber Nesta manhã Agradeço-te Pela tua palavra Agradeço-te Agradeço-te por cada um De nós Que teve a oportunidade De ouvir E obrigado Porque um dia Senhor Isto vai-se cumprir Nós vamos estar Contigo Para todos Sempre Esse é o anseio Da nossa alma É aquilo que nós Anulamos com todas As nossas forças Guarda e abençoa O teu povo No nome de Jesus Amém Amém Amém